Bom dia, bom dia, família Como sair do diamante ADC sem dúvida? Não sai Caralho, o pai vai meter ADC mesmo? Eu sempre jogo a primeira de AD Pra dar aquela esquentada, tá ligado? E aí pra ver se vai dar pra jogar solo de AD Se não, só jogo jungle mesmo E esse frio aí, como é que tá, meu bom? Tá frio, viado, tá pai Joga de Vayne, meu lindo Posso jogar... Qual a vibe de usar ADC? ADC de Exaust Você geralmente usa Exaust pra ADC quando o negócio brustar, tá ligado? Quando tem algum era que te brustar Fala sobre Overheal vs Triunfo Cara, Triunfo é muito bom só pra solo kill, eu acho, véi Pra competitivo quase ninguém usa, porque o Overheal é muito melhor, véi Você usa Triunfo na solo kill sempre? De vez em quando, véi Pra alguns heróis eu uso Overheal Tá triste? Tô não, véi Tô com muito frio só Vai streamar diariamente agora? Sim Joga o mid ou AD, família? AD, AD Mais radicalista, véi Se cair mid de novo, joga, please Joga mid, no caso Porque se for pra jogar Desire que nem você fala Você é maluco, sai pra lá com essas ideias Esse jogo aqui é bom pra usar Exaust Porque é Akali e Camille, véi Titã, se você tivesse 200 cuecas, você daria assim Oito horas da manhã o cara lançando uma dessa pra mim, né, véi Ele tem visão de você, meu jovem Ele tem visão, mas o cara é troll Felizmente pra mim, né Não era melhor botar dois stuns? Não Minha lane é de burst damage Attack speed eu tenho bastante na runa Se eu tivesse acertado o Q nela, véi Tive que Exaustar, senão meu Alistair ia morrer, véi Poppy não joga mais essa lane Ela tá sem pot e o Graves dela tá topside Se o Varys ficar ali, toma dive O Varys tem que perder essa wave inteira, basicamente, véi Ela chegou, eu peguei duas bricks, já tá de bom tamanho É wave de catapulta, é muito bom resetar agora, véi Ela não tem Dematerializer Não O que é isso que não saiu meu auto-ataque, cara? Não dá pra matar ele, eu vou puxar meu E, véi Você acha que a D de range alto utility vai voltar pro meta? Não sei, véi Tem de range alto, não? Senna, Varus, Utility, você só não tá sabendo porque eles estão no meta Não gosto dessa situação, guys Tem um Exaust But Vou sair, véi Muito bom eu dar recall agora Porque o Wave vai crashar e ele vai tá tempo atrás Nesse tempo atrás nasce o Dragon em 25 sec É, meu set tá pelo botside Esse cara aqui tá sem flash, se ele ficar aqui ele morre Porque meu set tá vindo do bot Basicamente só ele estar jogando bem agora Na real nem precisa de muito não pra matar Tá sem flash Meu Wave voltou, eles puxaram Wave errada Era pra eles dar recall, não deram recall Tô tempo na frente pra fazer Dragon agora E o Grave está topside É Free Dragon pra gente Não preciso ajudar agora É, na real preciso Não tenho ult Mas é uma situação muito boa Olha se eu errou o knock mais uma vez Consigo estacar com essa wave aqui pra tentar fazer algo no bot deles, véi Mas meu olistar vai base Acredito que eu só tenho que puxar full mesmo Ai, perdi a catapulta Que merda Tá valendo a pena fazer culpa de carry? Quando você tem uma free lane E quando você pode farmar mais que o de carry inimigo É muito bom você ter Não atrasa nada o seu power spike, pelo contrário Ajuda muito Por que é melhor dar banner wave de catapulta? Porque... Tá vendo que a catapulta tá tankando? Normalmente esse minion aqui que acabou de morrer não estaria low E eu perderia mais ou menos um minion Enquanto que na outra eu perderia mais ou menos uns 4 Se estivesse sem catapulta Então é basicamente um conceito Que você ganha muito mais tempo E você não perde quase nada Quando você da B na wave de catapulta Tem ult, véi Mas... Esse cara já deve ter flash É ruim forçar algo agora Eu não sei se a Camille... A Camille tá sem TP na verdade, véi Dá pra tentar daivar Ô, louco Bom, com calma aí, rapaziada Né? A Camille tá chegando essa volta, véi A Camille do lado Tem Gunblade já Ela me mata Ou não Jogando desse jeito Spike não me mata não Ou mata O Oroia Broke Meu Alistar jogou bem mal, véi Cristo Meu Deus Meu Deus Não vai morrer Pelo visto Terei que fazer build de Hunan Rex Drink esse jogo Que só ela me mata Quando eu faço letalidade pra Varus Quase sempre Varus de letalidade tá muito broken Muito, muito, muito mais forte do que o de AD normal Não só pela pressão que ele tem na lane Mas pelo mid game que ele tem forte, tá ligado? Esse cara não pode tirar essa visão Vem muito errado isso aqui, cara Meu Deus do céu Se ele não botar a visão aqui, vou engajar a mid Vem cá, vem cá A Akali A Akali O Camille não tá vindo Lol Tem um Exaust pra Camille Mas não gostaria de Gastar não Eu ia usar Exaust pra Akali, véi É, não vai ser dessa vez, vai? Rapaz Que boneco broken Se eu não tivesse Exaust Taria morrido O cara tá de Lishbane? Tem nenhum Akali sem codão É perfeito pra fightar agora O cara não vai morrer? Tá bom Stunna Alô, gás Outra nela, véi Meu Deus do céu Eu sei que você vai ter combo, véi Combo ela Meu Alistarzinho do céu É um Exaust, véi Ah, dessa vez quem pegou você foi nós Só recall Morreu o bot, infelizmente Tô de mal morte Acredito eu Que se ela não fechar a valid staff Seja mais fácil de eu jogar Eu quero fazer uma BT agora Pra não morrer mais pra ela Tem apenas um shieldzinho O wave do mid vai chegar Mas a Camille miou Então não... Ah, Akali foi pro top Eu consigo pegar a avançada Ou não Camille bot, outro side Se eles estiverem no mid agora Engage, 100% Infelizmente a Poppy é um super counter Super counter, meu, véi É, os dois na side, que ali é Akali Akali apareceu aqui, não apareceu? Volta, guys Meu Deus, ela errou, graças a Deus, véi Eu queria muito farmar esse mid Mas não sei se consigo Consigo Life Steel Tem blue ali? Consigo pegar Que isso aí, véi O cara tá fazendo 2v1 Pelo visto sim Vou esperar ela vir aqui Ah, cancelaram ela 800zinho de gold foi muito bom pra mim Agora é hora de tartar Muito fácil de tartar agora Akali tá sem cooldown Eu tenho ult, tenho Exaustro de flash Quase impossível deles fazerem algo aqui, véi Acredito eu Essa fight foi meio louca, véi Não queria que fosse desse jeito Não mata os Minions que eu vou pegar, filha Não mata os Minions que eu vou pegar, filha Não mata os Minions que eu vou pegar, filha Eu consigo ir atrás, talvez Não, não consigo Vamos pro Dragon A gente pega Soul Preciso ver quem vem do meu flanco A Akali aqui Tá safe O que é isso aqui? Tá passando em lugar errado, bichão O que é isso da Akali me matar agora? Muito shield, muito... Eu tenho uma morte também Cara, Poppy é muito chata, velho Cristo Sai, a gente não vê nada com isso, velho Nossa É, eu vou pegar você Ah, no meio dos minions você não me mata não, bichão Pode tentar aí Tô me relando mais do que você tá me dando dano Tô ali que eu não mata Gigi, brô Col high Vai Tô aqui G A A A Tchau, tchau.